Um adolescente de 17 anos morreu ontem à noite na cidade de Lins. Ele foi baleado durante um assalto a uma farmácia. O autor do disparo é um policial civil que ajudava o pai no fechamento do estabelecimento. Ele estava lá para ajudar o pai a fechar a farmácia, quando o cara chegou para assaltar. Azar do bandido, azar não. Sorte do policial. Balança comigo! Rua Luiz Gama, com a 7 de setembro, centro da cidade de Lins. A equipe do Balanço Geral está aqui porque nesta farmácia, ontem, por volta das 22 horas, dois bandidos entraram aqui no estabelecimento. Eles anunciaram um assalto, só que o que ele não contava é que do lado de lá estava um policial civil. Do outro lado do balcão estava um policial civil que auxiliava o pai no fechamento aqui da farmácia, que pertence à família. O policial estava bem aqui, do lado de cá. O policial sacou a arma, deu voz de prisão para o bandido, que fez menção bem aqui, um adolescente de 17 anos. Todo esse procedimento foi acompanhado pela Corregidoria da Polícia Civil aqui de Lins e de Bauru e, evidentemente, será encaminhado ao Poder Judiciário, ao Ministério Público. Mas a gente acredita, tendo em vista que a ação dele foi uma ação natural, de que esse expediente, esse inquérito, deva ser arquivado. Depois de receber o tiro, o bandido ficou caído aqui, só que ele não estava agindo sozinho, tinha um comparsa com ele. A perícia técnica esteve aqui no local, a Corregidoria da Polícia Civil esteve aqui no local, foi aberto um inquérito. E este outro bandido que estava, juntamente com o que foi morto, acabou deixando bem aqui um par de chinelos. A polícia, através desse par de chinelos, vai tentar identificar quem é o outro bandido. Evidentemente que nós já estamos trabalhando nisso, nós temos duas equipes a campo, no sentido de fazer todas as diligências para identificar essa pessoa. Tá aí, né? Olha, eu já tenho aqui uma proposta até, para a instituição polícia, seja ela de qualquer denominação, de que quando o policial civil, no caso, matou um bandido, ele tem que ganhar uma comenda, né? Uma medalha de honra ao mérito. É lógico que tem que abrir um inquérito, mas eu estou com um delegado ali, com um doutor ali, olha, isso aí vai ser, creio eu que o Ministério Público arquive esse inquérito, né? E o policial civil, assim como o militar, como qualquer outro que mata um bandido, tem que ganhar uma comenda de honra ao mérito, uma medalha e ganhar uma arma nova. Porque ninguém, a sociedade não aguenta mais ser estuprada. Essa é que é verdade. O cara entrou para roubar, deu um azar, encontrou um polícia. Porque se o polícia não reage, com certeza, ele mataria o policial, mataria o dono da farmácia, mataria quem estivesse lá dentro, porque bandido ele entra para matar. E o outro que saiu fugido aí, né? Tem um nome, né, né, Valéria? Como é que é? É o ladrão Cinderela. Larga o sapatinho, agora a polícia está no encalço, não tem jeito. Vai pegar, porque o trabalho da polícia é sério. Vai pegar, porque o trabalho da polícia está no encalço, não tem jeito.